Mensagem do dia, Salmo 121 Elevo os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre.